Então é Natal! E o que você fez? Eu fiz inúmeras coisas. Vamos começar sentando pra ter um papo legal. Bora lá gente, interagir um pouco, vamos aproveitar a madrugada. Tô comemorando aqui, acabei, mas guardei metade, tomei uns 300ml de chope de vinho da Stempel. Red, né? Tinto. Colocar uma musiquinha de fundo. Hoje já estamos no domingo, né? Então o que falar? Queria um tópico na verdade pra falar de algum assunto pra passar o tempo pra esvaziar a cabeça, né? Vamos começar sobre o alcoolismo, que é uma doença do álcool. O pessoal cólatra, ela tem que reconhecer que ela é impotente perante o álcool. Como eu sou um impotente perante o cigarro. Se eu ficar 34 dias que eu fiquei sem fumar e sentir o cheiro do cigarro, eu vou voltar a querer usar novamente o cigarro. E fumar, porque o cheiro do alquatrão, da nicotina, enfim, ele que sai do cigarro é muito prazeroso o cheiro pra mim. Minha droga predominante é o cigarro, na verdade. Só que, voltando ali ao assunto do alcoolismo, tem pessoas que estão tão afundadas no álcool, que necessitam de uma internação no mínimo de 14 dias pra desintoxicação no ambiente seguro, que tenha médico, enfermeiro, pra que seja aplicado injetável ou piorar o comprimido pra fissura e abstinência do álcool. Indicação que eu dou como farmacêutico, seria interessante, carvormazepina 200mg de manhã e à noite. Inicia à noite por 3 dias, 200mg, depois coloca mais 200mg de manhã, porque mexe muito com a coordenação motora. E o bom da carvormazepina é que ela acessa os tremores da abstinência do álcool. Ela é muito interessante. Eu, particularmente, não posso com a carvormazepina, porque eu sou alérgico a ela. Eu estou descobrindo um monte de energia à medicação. Mas dá pra entrar também com o alperazolam, que é o frontal, pra abstinência e pra dormir. E o melhor antidepressivo que tem, com o alcoolatra, é a seletralina. Encontrando em 25, mas já pode entrar com 50mg, que pra fazer já um efeito mais imediato inicia, com 25, toma por 7 dias, depois dobra pra 50. Até 45 dias, atinge o nível 100% terapêutico da seletralina. Mas a pessoa, não basta apenas fazer tratamentos fármacos, para o alcoolismo. É preciso também evitar um monte de coisa como sprays, perfumes, trocar o spray com álcool por rolon, enxergar o antibucal sem álcool, no tempero da salada, ou em outras coisas, de vez, o vinagre, ou vinagre de maçã, usar o limão. Cara, eu conheço que ele tem, acho que já, uns quase 60 anos de idade, lá de Curitiba, ele está 25 anos limpo do álcool. Frequenta o AAC, o Alcoólicos Anônimos. Olha, impressionante, 25 anos, sem comprar uma gota de álcool. Então, evite o primeiro golo, evite a primeira gota. O cigarro poderia ter ficado dos 74 até hoje, quando estava em agosto, lá para Ponta Graça de São Camilo, não podia fumar. Nossa, meu pulmão, o gosto da comida, tudo melhorou. Então, eu vejo que o cigarro prejudica. Mas estamos falando do alcoolismo, do álcool. Então, essa seria a minha indicação. Caso não tenha condição de... Talvez a carmação a zepida seja provisória, até você estabilizar melhor do teu humor irritado, da abstinência, do álcool. Depois, substituir por ácido ropaico. Pode ser, para quem nunca tomou psicotrópico, 250 miligramas de manhã e à noite. Já de início, sem intervalo de esperar para dobrar a dose. Então, eu acho assim, quem tem que avaliar isso é o psiquiatra, né? É o médico que entende da parte da dependência química. mas como farmacêutico, eu estou dando essas dicas aqui. Eu venho dando suporte a muitas pessoas com sintomas, tanto com medicações psicotrópicas ou clínicas, para tentar ajudar de alguma forma, mas eu recebi um alerta, caso aconteça alguma coisa de a pessoa passar mal, quem vai responder isso, sou eu e eu estou disposto a arcar com as consequências, porque sou bem centrado e coerente sobre as faculdades mentais e eu acredito que de tanto que eu já experimentei todo tipo de psicotrópico e todo tipo de clínico, eu sei como funciona cada ação, cada componente de cada medicação, né? para você de um cigarro do Elegance, Elegance, quero fumar um pouco, esse cigarro, ele é 0.3 de nicotina de miligramas, ele é bem baixinho, só que ele é suave, tranquilo, ele sacia à vontade, mais do que o 0.7, 0.8, isso que é só 0.3, ele é muito fininho, uma caixinha que vem 20 de cigarro dentro, é uma caixinha branca, mas vale muito a pena. Ah, estou pensando em madrugar, porque hoje é Natal, estou aí com o meu amigo, já está dormindo, não vou lá incomodar ele para mais nem ficar conversando, então estou conversando aí com vocês, vou começar a fazer live para instalar os programas no notebook, daí eu faço live ao vivo do YouTube, não precisa ficar se preocupando se vai cortar o vídeo ou não agora gravando, porque antes estava com muito pouco espaço interno do HD, do harddisk, então agora eu dei uma deletada nos vídeos ali da WhatsApp tinha um monte, então limpou bastante a memória e limpou também o espaço interno. aí seria isso, o alcoolismo é uma doença que não tem cura de tratamento e é tudo que você tem que evitar a primeira, o primeiro cigarro, a primeira tragada, a primeira bola do crack, o primeiro tiro da cocaína e o primeiro vale do álcool, sendo assim, você precisa de 14 dias para desintoxicar, mas o psicológico demora 45 dias, independente da droga, se você usou crack e conseguiu sair, agradeça a Deus, é a droga mais difícil de sair e a pessoa vai se manter limpa por bastante tempo então Deus te dê uma segunda chance se você conseguiu abandonar o crack vai por mim líquido e fé porque a melhor sensação de todas as drogas é o crack porém é muito curta a duração 3 a 5 minutos às vezes não dá 2 minutos depende da quantidade que você usa mas existem relatos de pessoas que tinham mansões carros e hoje viraram mendigos que estão na rua por causa do uso dessa substância do crack vão se levantar também anestesiado porque também um pouco de vinho chope de vinho não sou acostumado com álcool só com cigarro então dá nisso se inscreva aí no canal pessoal hoje foi dia do alcoolismo eu dou dicas aí das medicações e tal mas quem tem que prescrever e analisar mesmo o comportamento e os sintomas é o médico ou psiquiatra procure ajuda médica e outra coisa que eu tenho para dizer é importante fazer acompanhamento psicológico faz com que você reflita e entenda da melhor de sua vida suas emoções e o controle da tua vida eu reduzi um monte de medicação de 2018 para cá estou com doses super baixas não tão mínimas mas estão bem baixas beleza forte abraço se inscreva no canal aí galera me ajuda muito e aí Obrigado.